Música Hoje comigo tem um dos géneros mais bonitos do que foi álbum Muito obrigados Bora lá, gás Anda comigo ver os automóveis, a avenida, as ganas curvas, a queimar com Deus Vamos buscar a lisa, essa magia é sempre nova, a charada está sempre nova para trás Música Sempre que trouxe as lindas Sempre que trouxe as lindas Não é? Como peças o carro emprestado Música Eu estou com quantos anos é que começaste a conduzir? Eu aos 9 comecei a fazer kart E é brincadeira Depois à série foi A briga à série foi até às 11, comecei a fazer umas corridinhas de kart Na Madeira E depois de repente comecei a fazer nacional Europeu Especial mundial Tu eras mais jovens na altura a competir e ganhar? Sim, em Portugal era E quanto é que tu perdes a conduzir? Eu por exemplo hoje estou com o Fatimas e com a balaclava Mas normalmente tu levas Esta balaclava, neste material, levas camisola, até os pulsos, meias e calças para baixo É um passo Vai em 50 graus, cá dentro É, não é? É muito quente Perfeito Três paraqueles Pá, tu és todo sequinho Eu estou aqui, eu estou a sentir a força das pernas, de estar aqui a segurar Isto é o que me mantém vivo Imagina, esta adrenalina não encontras em lado nenhum Um bocado Muito bom, mano Gostaste ou não? Adorei Agora, sempre que tiver atrasado para alguma coisa eu vou-te ligar, bem? Pá, já sabes, quando for preciso do supermercado Estou para ser rápida, sempre despedida Quando fomos com os patroa hoje não dá para fazer isso Não, porque não temos espaço atrás Temos ferros de segurança, não dá para irmos atrás Mas aconselho a toda a gente, pelo menos uma vez na vida, a dar uma voltinha de carro da Cali Vamos embora Que tal? Isto inverte Dá para a medo Não, o mais engraçado é tu A sentires aquela adrenalina aqui assim, um estômago aqui na boca E a tentares falar, não é? Pois é, era o que eu estava a pensar Como é que conseguem falar algo de dentro?